Depois que o druida Panoramix se acidenta, Asterix sai em uma aventura pela Europa em busca de um novo discípulo pra aprender a fazer a poção mágica, enfrentando as legiões romanas e um mago super poderoso que quer roubar a fórmula secreta. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, hoje nós recapitularemos a história do filme Asterix e o segredo da poção mágica de 2019, então preparem-se e é hora do recap! Na floresta dos Carnotes, nos arredores do vilarejo, Panoramix está coletando os ingredientes pra sua poção secreta, quando um filhote de pássaro cai pra fora do ninho e fica com a pata presa em um dos galhos. Pra salvar a pequena ave, o druida sobe nas árvores e começa a deslizar de um tronco para o outro, como se fosse o próprio Tarzan. Entretanto, ainda assim não consegue chegar a tempo e o passarinho acaba caindo do galho, obrigando o ancião a arremessar sua foice, que funciona como um bumerangue, pegando a ave e trazendo-a de volta pra sua mão no último segundo. Panoramix então coloca o pássaro de volta no ninho com os irmãos e se prepara pra descer. Mas antes mesmo que o druida possa se despedir, o galho onde ele está se parte, fazendo com que ele caia com tudo no chão. Próximo à floresta, Asterix e Obelix estão tentando capturar alguns javalis quando avistam o corpo do druida no chão, se aproximando pra ver se está tudo bem. Com vergonha de admitir o que houve, Panoramix diz que está meditando e tenta se levantar pra voltar pra casa. Porém, seu tornozelo acabou quebrando durante a queda e agora ele precisa ser carregado de volta até sua cabana. Se recusando a aceitar o que aconteceu, Panoramix recusa a comida dos moradores e Asterix se vê obrigado a entrar na casa sem a permissão do druida pra convencê-lo de que é algo normal. Porém, ele insiste em dizer que isso é um mau sinal e que está na hora de procurar um sucessor pra passar a receita da poção mágica. Asterix argumenta que não tem nenhum jovem druida no vilarejo e que precisarão procurar em outro lugar. Só que ele não gosta nem um pouco da ideia de que alguém de outra região fique responsável por proteger a vila e o segredo da fórmula. Ainda assim, Panoramix se mantém firme em sua decisão e envia um grupo de javalis pra marcar uma reunião do conselho dos druidas. Além de convencer Asterix a servir como guarda-costas enquanto ele procura por um sucessor. Depois de uma longa viagem pelo país, os javalis finalmente encontram os outros druidas e os convoca pra reunião do conselho. No entanto, um filhote se perde do grupo e acaba caindo de um penhasco, indo parar em uma cabana aparentemente abandonada onde Sufurix recebe a mensagem. Quando chega o dia da grande reunião, os cidadãos tentam convencer Panoramix a ensinar a fórmula pra algum dos jovens do vilarejo. Mas ele responde que o conhecimento só pode ser passado a outro druida e parte em direção à mata. Assim que chegam na floresta, Panoramix mostra uma placa que proíbe a entrada de não druidas e pede pra que Asterix e Obelix fiquem ali esperando. Mas como não consegue aguentar a dor em seu tornozelo, ele precisa que alguém o carregue até o conselho. Nesse momento, Asterix ouve um som estranho vindo de dentro do caldeirão e se aproxima pra investigar, encontrando a jovem Pectine dormindo dentro do recipiente. Como a floresta dos druidas também não permite a entrada de mulheres, Asterix e Obelix começam a discutir se devem voltar ou seguir em frente, o que deixa a garota bastante assustada. Pra acalmá-la, Panoramix se aproxima de Pectine e vê que o objeto que está nas mãos dela serve perfeitamente como roda pra sua cadeira, acoplando-a à estrutura de madeira e fazendo a garota empurrá-lo floresta dentro, enquanto a dupla de guerreiros fica esperando do lado de fora. Pra evitar que Pectine seja descoberta, o druida retira sua capa e entrega pra que ela utilize pra esconder seus cabelos, além de pedir pra que a garota altere a voz toda vez que for falar com alguém. Dessa maneira, eles entram na sala de reuniões, onde os outros druidas começam a caçoar de Panoramix por ter caído da árvore. Sem entender o que está acontecendo, ele pergunta se os amigos receberam sua mensagem, e os anciões revelam que os javalis mencionaram apenas o fato dele ter quebrado o tornozelo, ignorando totalmente a parte sobre a escolha de um novo sucessor. Agora que sabem o motivo da reunião, o conselho dos druidas se senta à mesa e todos demonstram estar com medo de que a poção caia nas mãos erradas. Mas Panoramix responde que foi exatamente pra isso que marcou a reunião, pra pedir a lista de todos os aprendizes de druidas galeses, pra que ele possa encontrar um substituto. Apesar de ser uma boa ideia, os anciões respondem que não possuem uma lista, e sim diversas fichas com o nome de cada um dos candidatos, separadas em pilhas que vão desde os péssimos aprendizes até os muito bons. Nesse momento, Sufurix aparece e utiliza sua magia proibida pra paralisar um dos druidas, deixando todos os outros amedrontados e ansiosos pra que ele vá embora logo. Percebendo o clima pesado, Pectini vai até o ponto mais alto da floresta e envia um sinal para os guerreiros que ficaram do lado de fora. Lá dentro, o Sufurix diz que veio se apresentar como sucessor de Panoramix e pede pra substituí-lo como protetor da fórmula. Mas os outros anciões dizem que ele foi expulso do conselho dos druidas e que não tem o direito de se candidatar à vaga. Sufurix então diz que Panoramix é um fraco que utiliza a poção pra proteger um vilarejo com 50 pessoas, sendo que poderia distribuir os poderes do Elixir pra todos na galha e enfim derrotar o grande império romano. Revoltado, ele pega uma das fichas e incendeia enquanto diz que Panoramix irá atrás de jovens pra ensiná-los a ser tão egoístas quanto ele, fazendo o ancião responder com um jato de vinho na cara. Furioso, Sufurix utiliza suas chamas e avança com tudo pra cima de Panoramix. Mas Asterix aparece no último segundo e consegue aparar o golpe do vilão, ordenando que ele recue. Ao invés disso, o homem avança pra cima do guerreiro e tenta utilizar sua magia pra paralisá-lo. Mas como só funciona com pessoas de espírito fraco, isso não surte nenhum efeito sobre Asterix. Obrigando Sufurix a enfiar o dedo nos olhos do herói pra cegá-lo, criando uma brecha pra que ele corra em direção à saída e misture todas as fichas no processo. Nesse momento, Obelix também chega na sala de reuniões e começa a perseguir o vilão. Porém, quando ele está prestes a finalizá-lo com um soco, Sufurix utiliza sua magia das chamas pra paralisar o guerreiro ruivo, deixando-o totalmente fora de combate e permitindo que o ex-druída fuja sem maiores problemas. Na sala do conselho, Pectini pergunta quem era o invasor e um dos anciões conta que ele e Panoramix foram treinados juntos. Mas quando chegou o dia do grande concurso dos druidas, Sufurix apresentou seu novo pó de chamas, que deixou os juízes totalmente impressionados. Já Panoramix decidiu arriscar e apresentou seu pó de levitação, permitindo que ele empilhasse centenas de pedras com um simples estalar de dedos. Apesar de também ficarem impressionados, os juízes decidiram que a invenção de Panoramix não teria nenhuma utilidade prática e decidiram dar o prêmio pra Sufurix, pois seu fogo poderia aquecer qualquer um no inverno. Mas conforme o tempo foi passando, Panoramix desenvolveu a poção mágica que concede os poderes de um deus pra qualquer humano que a consuma, fazendo ele se tornar um dos druidas mais respeitados de todos os tempos. Por outro lado, o pó das chamas foi perdendo cada vez mais sua utilidade, até servir apenas pra fazer churrasco, o que fez Sufurix mergulhar de cabeça na magia das trevas, até ser expulso do conselho, desaparecendo logo em seguida e permanecendo assim até o dia de hoje. Agora que ele retornou, Panoramix está ainda mais decidido a encontrar seu sucessor e começa a jornada por toda a galha. Mas como as fichas foram misturadas, ele precisa passar por todos os aprendizes até encontrar um dos que estavam na pilha dos muito bons. Durante sua viagem, eles estão avaliando um druida charlatão quando o líder da aldeia aparece acompanhado de todos os homens do vilarejo, com a desculpa de garantir que eles escolherão um bom sucessor. Mas pra isso, eles deixarão a vila, as mulheres e as crianças sob a proteção de um único bar do beberrão. Depois do encontro com o conselho, Sufurix vê que a ficha em sua mão não queimou totalmente e decide utilizar o aprendiz pro seu plano. Mas antes de ir atrás dele, o velhote vai até Roma pra negociar com Júlio César. Assim que vê o druida das chamas, o imperador acha que é um ataque e chama todos os seus guardas. No entanto, Sufurix não se intimida com a quantidade de homens e revela que a aldeia de Asterix está sem nenhum homem, dizendo que é a oportunidade perfeita pra atacá-los até acabar o estoque da poção mágica. Além disso, Sufurix diz que pode fornecer a fórmula para o exército do imperador se ele lhe prometer parte do território da galha, incluindo a parte onde fica a floresta dos druidas. Com o acordo fechado, Sufurix pede um meio de transporte imperial e segue para as montanhas acompanhado do senador Tom Cruise, ao mesmo tempo em que a legião romana dá início ao cerco à aldeia de Asterix. Sabendo que o bardo é um completo inútil, as mulheres tomam a poção mágica e avançam por conta própria pra enfrentar o exército de César, rebatendo as pedras jogadas pelas cataputas e trucidando os militares sem dó nem piedade. Do outro lado da galha, um jovem druida chamado Teleferix está aperfeiçoando a receita de uma poção nova quando Sufurix cai de uma árvore atrás dele. Isso oferece pra ensinar um truque capaz de impressionar Panoramix, dando início a um árduo treinamento. Ao mesmo tempo, o criador da poção mágica continua viajando pela galha à procura de um sucessor. Mas depois de tantos fracassos, o pescador Ordralfabetix decide começar a praticar por conta própria pra se tornar um druida e manter o segredo do elixir mágico dentro do vilarejo. Apesar da sua força de vontade, o pescador não consegue nenhum efeito com suas misturas, até que depois de muitas tentativas, ele consegue causar uma baita explosão que destrói completamente o navio e obriga todos a seguirem viagem a pé. Enquanto Panoramix analisa um aprendiz de druida que claramente é espião de Cesar, Teleferix passa a noite aperfeiçoando sua poção capaz de fazer as frutas crescerem mais rápido. Porém, Sufurix o desencoraja de continuar com a invenção, dizendo que é algo muito convencional e que precisa fazer o truque. Achando que a mistura de Sufurix é inútil, Teleferix diz que não pode apresentar um simples show de luzes no teste e seu novo tutor tenta garantir que apenas isso conseguirá impressionar Panoramix. Mas como o jovem insiste que fará a sua própria poção, Sufurix pede para que ele não estrague tudo e parte junto com seu filhote de javali. Continuando sua busca por um aprendiz, Panoramix vai visitar o druida da última ficha, que é extremamente parecido com Jesus e consegue multiplicar pães à vontade, o que deixa o ancião esperançoso de que ele possa ser um bom substituto. Enquanto o druida discute com Asterix se deve escolhê-lo, o senador aparece no topo de uma montanha fingindo ser um profeta e fala sobre Teleferix, passando a localização do rapaz e dizendo que ele deve ser o novo aprendiz. Tudo isso como parte do plano de Sufurix. Depois que Tom Cruise vai embora, Panoramix fica interessado em conhecer esse tal druida da profecia e mesmo achando tudo muito estranho, quer partir em direção à montanha. Mas Asterix é totalmente contra essa ideia e tenta convencê-lo a voltar para casa, dizendo que passaram semanas viajando à toa e que esse tal de Teleferix nem ao menos aparece nas fichas. Ainda assim, Panoramix se mantém firme na sua decisão e Asterix se cansa de toda essa situação, entregando seus pertences e se demitindo do cargo de guerreiro da aldeia, partindo para casa completamente sozinho, já que Obelix se recusa a ir com ele. Andando pela mata, Asterix ouve algumas vozes e encontra Sufurix conversando com Tom Cruise sobre sua atuação como profeta. Mas antes que ele consiga voltar para contar que tudo não passou de uma armadilha, os soldados romanos notam sua presença e o levam até Sufurix, que planeja utilizar o jovem druida para descobrir a fórmula da poção e vender para os romanos. Na aldeia, depois de lutarem em tantas invasões, as mulheres ficam sem uma gota de poção mágica e perguntam para o bardo o que devem fazer. Mas como não faz ideia de que atitude tomar, o demente sugere que eles implorem para os romanos não atacarem mais. Em sua cabana, Teleferix está aperfeiçoando sua poção quando Panoramix chega para testá-lo, pedindo para que ele demonstre suas habilidades com uma poção. Quando chega a grande hora, o rapaz perde a confiança no seu elixir e decide fazer o truque que Sufurix lhe ensinou, colocando os ingredientes no caldeirão até que uma grande explosão acontece, liberando um grande feixe de luz e centenas de borboletas no ar. Impressionado, Panoramix percebe que isso não serve para nada e se identifica com ele quando era mais jovem. Se aproximando de Teleferix para convidá-lo a ser seu sucessor. Na Floresta dos Carnotes, Suferix vai visitar sua nova propriedade e começa a relembrar de como foi renegado pelo Conselho dos Druidas, se enchendo de fúria e causando uma combustão espontânea na sua capa. Tentando ajudá-lo, o senador arranca o manto das costas do vilão e arremessa na direção da floresta, causando um grande incêndio que começa a destruir as árvores. Completamente lunático, Suferix fica bastante contente com o incêndio e diz que isso é perfeito enquanto avança na direção das chamas, obrigando Tom Cruise a segurá-lo para evitar que ele se queime. Nesse momento, Asterix acorda acorrentado em uma árvore e logo é encontrado por um pastor de ovelhas que consegue livrá-lo das correntes, permitindo que ele corra de volta para o vilarejo em velocidade máxima. Ao mesmo tempo, Panoramix e os outros estão chegando em casa quando percebe que a floresta foi totalmente incendiada, incluindo a sala de reuniões dos druidas. Mas como não tem tempo a perder, ele começa a passar as instruções de como fazer a poção para o seu novo aprendiz. Enquanto aprende a receita, Teleferix esbarra em uma das pilhas de pedra sagrada dos druidas e não se preocupa em colocá-las de volta no lugar, amontoando as rochas de qualquer maneira. Percebendo isso, Panoramix nota que há algo errado com o rapaz e diz que já passou todas as instruções necessárias. Mas antes que o rapaz consiga fazer qualquer pergunta, Obelix aparece com dois javalis assustados que contam que o vilarejo está sob ataque e que não possui uma única gota de poção. Desesperado, Panoramix parte de volta para a aldeia com Obelix e Pectin, mas acaba deixando o restante dos homens para trás, obrigando-os a irem andando. Com pressa, o líder da vila sugere que utilizem a poção mágica que Asterix deixou com eles. Porém, Ordralfabetix acaba esbarrando nos homens e derruba todo o elixir no chão, deixando tudo para as galinhas beberem. Enquanto corre de volta para o vilarejo, Panoramix vai pegando os ingredientes para a poção mágica até chegar no penhasco próximo de onde a legião está atacando. Porém, assim que eles chegam no lugar, a bolsa com os componentes do elixir desaparece e Obelix fica paralisado sem motivo aparente. Mesmo achando tudo muito suspeito, Panoramix não tem tempo a perder e decide ir até a sua cabana para preparar as poções com os ingredientes que estão guardados, utilizando a cadeira para se arremessar na direção do vilarejo. Porém, assim que ele se afasta, Sufurix aparece com os ingredientes e pede para que Teleferix siga as instruções do líder dos druidas e prepare o elixir mágico quanto antes. Do lado de fora do vilarejo, as legiões romanas percebem que as mulheres não vieram atacá-los e presumem que o elixir acabou, dando início à próxima fase do cerco, que consiste em atacar com toda a sua infantaria de uma só vez. No topo da colina, Pectini implora para que Teleferix não faça o elixir na frente do vilão, mas o jovem druida ignora o pedido e acende o caldeirão, seguindo o passo a passo que Panoramix lhe ensinou. Porém, quando chega a hora de finalizar, Sufurix percebe que está faltando um último ingrediente e começa a surtar, jogando tudo o que encontra pela frente dentro do caldeirão, incluindo seu pó de chamas. Depois de tanta tranqueira, a poção fica com uma cor estranha e Sufurix decide bebê-la, fazendo sua pele brilhar, permitindo que ele comece a bombardear o vilarejo com rochas de magma. Nesse momento, os homens do vilarejo chegam carregados pelas galinhas brutamontes e tanto o exército de César quanto Sufurix começam a atacá-los, dando a brecha para que Pectini roube o saco com os ingredientes e leve até Panoramix, que está em sua cabana discutindo com os outros druidas sobre qual poção devem utilizar para se defender. De repente, Sufurix se vira contra o exército romano e começa a atacar a tudo e todos, obrigando civis e militares a correrem na direção da praia para tentar se salvar. Sabendo que o vilão não irá descansar até acabar com todos eles, Panoramix decide que irá ficar para trás e pede para que Pectini replique os passos de Teleferix para preparar a poção. Mas diz que no final do processo, ela deve utilizar o ingrediente secreto que fica escondido no pomo de sua foice. Enquanto Panoramix faz de tudo para ganhar tempo, Asterix se aproxima do vilarejo e encontra Obelix completamente paralisado, fazendo o amigo acordar do transe e correndo com tudo na direção de Sufurix quando ele está prestes a tirar a vida do druida. Nesse momento, Pectini finalmente termina a poção mágica e eles começam a distribuir as doses entre todos, utilizando o boost de poder para apagar o incêndio do vilarejo. Mas enquanto eles estão jogando baldes de água na velocidade da luz, o corpo de Sufurix cai ao lado de um caldeirão com poção do crescimento que o transforma numa versão colossal e barbuda da Lava Girl. Precisando de todo o poder possível, os druidas servem a poção até mesmo para as legiões romanas, criando um exército de super-humanos que voam com tudo na direção do colosso de magma. Mas isso só serve para eles se queimarem. Como último recurso, Panoramix tem a ideia de utilizar seu pó de levitação em toda a legião romana, fazendo com que os militares se unam numa espécie de centauro megazord. Graças ao seu corpo feito quase que totalmente de escudos, o gigante romano consegue resistir aos golpes de magma do Sufurix e começa a atacá-lo, pegando-o pela perna e batendo druida contra o chão como se não houvesse o amanhã. Para finalizar a luta, Obelix entra na parede de escudos e começa a controlar um dos braços do megazord para carregar um soco giratório, acertando Sufurix com potência máxima e fazendo-o voar em direção ao espaço até bater em um asteroide. Após a batalha, Panoramix cancela os efeitos do pó de levitação e os soldados romanos decidem retornar para casa, deixando o vilarejo seguir em paz por algum tempo. Mas sempre que algum problema surgir, Asterix e Obelix estão sempre a postos para defender a aldeia. Além de Pectin, que agora pode levar o segredo da poção mágica para as próximas gerações. É galera, mas e vocês? O que fariam se soubessem a fórmula secreta da poção mágica? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo Recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho